Boa noite, pessoal. Então vamos lá ao nosso briefing 8 de julho. Agenda do presidente 8h30, ministro Ramos, despachos internos. Então o ministro está com a agenda flexível com o senhor presidente, particularmente para aproximar membros do Congresso nesse relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro. Às nove horas, ministro Ernesto Araújo, das relações exteriores, acompanhado do senhor Von Hie-Yang, presidente do Grupo Parlamentar Coreia-Brasil do Congresso Nacional da República da Coreia, e o senhor Kim Mu-sung, presidente do Fórum Coreia-América Latina do Congresso Nacional da República da Coreia. Vou deter-me com um pouco mais de profundidade, porque foram assuntos muito interessantes, sob o ponto de vista do senhor presidente. Então o presidente Bolsonaro, ainda na fase da transição do governo, visitou a Coreia do Sul com o objetivo de identificar iniciativas inovadoras nas áreas da educação e da ciência e tecnologia que geraram uma revolução naquele país, tornando-o, nas últimas décadas, um dos mais desenvolvidos do mundo. Naquela ocasião, chamou a atenção a implantação dos parques tecnológicos de startups de Seul e de New Songdo. Essas estruturas concentram instituições de ensino, empresas incubadoras e aceleradoras de negócios, centros de pesquisa e laboratórios, um conjunto predisposto à inovação. A instalação desses centros de excelência ocorreu há mais de 20 anos e agora eles dão muitos frutos àquele país. A Coreia tem a ambição de ser modelo de estilo de vida digital. Neste ano, a relação Brasil-Coreia do Sul completa 60 anos, o que significa para os coreanos momento de revisão e de ampliação dessa integração em vários outros setores. A Coreia identifica que os ciclos de vida, eles têm a duração de 60 anos. Então, em 60 anos se conforma um relacionamento. Então, nós estamos iniciando um novo relacionamento, segundo eles, com mais profundidade entre os nossos países. Durante a visita, os coreanos citaram também a oportunidade de celebração no futuro de um acordo comercial do Mercosul com a Coreia do Sul, que, segundo eles, seria muito dinâmico para ambos os países, ou Bloco e País. Às 10 horas, o presidente teve despacho com o ministro Onyx Lorenzoni e o ministro atualizou o presidente sobre as negociações acerca da aprovação da nova Previdência. Ressaltou que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, está esperançoso de que os dois turnos de votação no plenário sejam concluídos ainda nesta semana. Às 11 horas, a agenda foi com o secretário de Receita Federal, Marco Sintra, onde foram tratados assuntos relativos às normas gerais da secretaria e alguns aspectos da futura proposta da reforma tributária. Em seguida, com o ministro Jorge e o ministro Ramos, foram tratados assuntos correlados às duas pastas junto ao senhor presidente. Às 14 horas, retomamos novamente com o ministro Araújo e com o senhor Yohei Sasakawa, que é presidente da Fundação Nipom. O senhor Sasakawa tratou de vários assuntos, porém, o principal deles foi a sua luta contra a ranceníase. O assunto impactou o presidente, pois o Brasil é o segundo maior país em número de casos dessa doença no mundo. O primeiro é a Índia, o segundo é o Brasil. Impactou tanto que o senhor presidente decidiu realizar, naquele momento, uma live com a participação dos ministros da Saúde, com a ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e com o ministro das Relações Exteriores, que apresentaram as capacidades que possuem em suas respectivas pastas para ampliar o combate antecipando-se a esse problema da ranceníase. Às 15 horas, com o ministro Paulo Guedes, foi apresentado como de praxe o relatório semenal da economia do país e foi enfatizado, uma vez mais, a tramitação da nova Previdência no Congresso. Com o ministro Abraham Weintraub, às 16 horas, tratou-se da agenda positiva do Ministério e da possibilidade de aplicação de cerca de 2,5 bilhões de reais, referente às multas da Petrobras, com prioridades na educação básica e creches. Eu vou adiantar um assunto do Ministério da Saúde que nós entendemos importante para avançarmos para vocês. O Ministério da Saúde disponibilizou quase 80 milhões para os hospitais universitários de todo o país, com prioridade para os localizados nos estados do Nordeste. Esses recursos vão reforçar atendimentos de saúde e estimular pesquisas e qualificação de 48 estabelecimentos em 22 estados e no Distrito Federal. O novo repasse integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais para reforçar o orçamento das Universidades Mantenedoras de Serviços de Saúde e, assim, estimular a oferta de ensino, pesquisa e atendimento de qualidade, podendo ser empregados também em reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares. O programa é desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. Outra iniciativa do Ministério da Saúde é o credenciamento, a partir deste mês, de mais de 10 mil equipes e serviços de atenção primária em 1.200 municípios para ampliar e qualificar o atendimento prestado à população com mais consultas, exames e medicamentos disponíveis, expandindo a cobertura da Estratégia Saúde da Família. O investimento será de R$ 230 milhões neste ano e de quase R$ 400 milhões a partir de 2020. Com a iniciativa, cerca de 10 milhões de pessoas passam a ser assistidas na atenção primária, que é a principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde, o SUS, para a garantia do acesso a cuidados fundamentais para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Com relação à FUNAI, atualmente a FUNAI possui sete aeronaves em seu nome e uma outra de propriedade do INCRA que se encontram à sua disposição, todas elas com elevado grau de deterioração. Essas aeronaves estão paradas nos aeroportos de Brasília, Goiânia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro e Taituba, Pará, com elevado custo de angaragem, custo de estacionamento da aeronave. Com a assunção da nova gestão da FUNAI, foram analisados e revistos todos os processos em andamento, inclusive o dessas aeronaves. Nesses meses de atuação, foram superados entraves burocráticos e finalizada a instrução para publicação da concorrência de alienação, cuja edital deve ocorrer nesta semana. Após a finalização do processo de desfazimento que envolve esses equipamentos, a FUNAI irá apurar as responsabilidades que, eventualmente, resultem de condutas negligentes com o patrimônio público. Um dos objetivos do governo é a busca da eficiência, efetividade e eficácia no uso dos recursos públicos e de seus bens. Dito isso, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que possam ainda persistirem. Boa noite, portavoz Gustavo Oribe da Folha de São Paulo. Como é que vai, Gustavo? Tudo ótimo, portavoz. Duas perguntas. O presidente convidou, ou pretende convidar a Seleção Brasileira para uma visita ao Palácio do Planalto? E a segunda pergunta. O ministro Luiz Eduardo Ramos disse em uma reunião no sábado com líderes do Congresso que seriam liberadas essa semana emendas parlamentares. Sabe qual é o montante dessas emendas e quando devem ser liberadas? Eu desconheço o valor dessas emendas. O ministro Ramos, juntamente com o ministro Onyx, vem trabalhando para, dentro do que a legalidade deve e permite ao governo federal, atender a eventuais necessidades dos parlamentares. Isso dentro daquilo que nós conhecemos como emendas impositivas. Com relação à sua primeira questão, eu desconheço este convite por parte do senhor presidente, mas naturalmente será uma honra para o Palácio do Planalto receber a Seleção Brasileira, a Seleção Canarinha, vencedora desta competição há pouco encerrada, que é a Copa-Méu. Boa tarde, portavoz. Jussara Soares, repórter do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara. Portavoz, no sábado o presidente mencionou que pretende entregar um país melhor em 2026. A partir disso, já está definido que ele vai se candidatar à reeleição em 2022? Essa é a minha primeira questão. Tem outra questão também, que na sexta-feira ele mencionou que iria ao jogo com o ministro Moro para que o povo avaliasse tanto ele quanto o ministro. Ontem, quando ele foi ao Maracanã, se ouviu algumas vaias. Queria saber qual foi a avaliação dele sobre isso. E só mencionando uma questão que o senhor falou aí, que o ministro Ramos está com uma agenda flexível com o presidente pelo relacionamento com os parlamentares. Nessa semana de votação, o presidente deve passar a receber mais parlamentares? Vai ter tempo para isso? Queria saber. Só entender melhor essa fala do senhor. Obrigada. Como de costume, o presidente, sim, tem as portas abertas aos parlamentares que legislam em nome da sociedade e que vêm conduzindo de forma bastante adequada os destinos da casa ou das casas lá no Congresso. Sim, o presidente está apto e disposto a receber, sob coordenação do ministro Ramos e do ministro Nix, esses parlamentares. Você tratou das questões referentes? Quando o senhor fala isso, vai ter alguma agenda mais flexível nessa semana? Não. Segue-se a rotina com a qual o presidente vem dialogando com os senhores parlamentares. Com relação à sua segunda pergunta, o presidente acredita que o exercício da função pública tem como premissa a exposição em eventos. As vaias e os aplausos, os aplausos e as vaias são direitos dos concidadãos com os quais ele convive dentro da normalidade democrática. Ele reitera que continuará a despender o máximo de suas forças em prol da condução do país e que está com a consciência tranquila sobre todos os atos que vêm sendo realizados sobre a sua batuta, associados ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, porque os três poderes vão, na percepção do senhor presidente, proporcionar uma estrada pavimentada para o futuro, como eu venho advogando já nos nossos últimos briefings. Sua primeira pergunta, Jussara. Era sobre a eleição que no sábado ele mencionou que queria entregar um país melhor em 2026. A partir disso, queria saber se ele já se definiu que realmente vai ser candidato em 2022. O nosso presidente Jair Bolsonaro, por força de expressão, colocou nós e não eu. O nós abarca uma série de recursos humanos, uma série de pessoas que podem, somando-se ao o esforço do nosso presidente, entregar um país melhor, seja em 2022, seja em 2026, seja em 2030 e assim sucessivamente. Boa tarde, porta-voz Carla, hoje do Valor Econômico. Tudo bem, Carla. Tudo bem. No fim de semana também, o presidente falou sobre que no plenário podem ser corrigidos alguns pontos da reforma da Previdência. Eu queria saber se o senhor pode, um pouquinho antes da véspera da votação na comissão, ele tentou ali fazer algumas mudanças em relação a algumas categorias como policiais. Eu queria saber se a gente já pode detalhar quais equívocos ele considera que podem ser corrigidos no plenário. E aí também se o senhor tem uma lista, se os ministros realmente serão, os ministros que têm mandato, serão exonerados para participar da votação. Sim, os ministros que têm mandato já estão liberados para participarem da votação. O senhor presidente entende que a presença deles em plenário, há de reforçar a presença do governo em plenário, no sentido de que a nova Previdência é essencial para o futuro do nosso país. Em relação à questão dos equívocos que ele considera que podem ser corrigidos no plenário? O senhor presidente considera que o Congresso tem plena capacidade de avaliar possibilidades de mudanças pequenas ou grandes em cima do relatório, a partir da percepção de cada um daqueles legisladores. E em entendendo isso, ele há de somar esforços para o melhor saia da votação final em termos de nova Previdência. Aí uma outra questão, peço a liberdade, também no fim de semana o presidente se referiu ao cantor João Gilberto como uma pessoa conhecida. Eu queria saber se tem dentro do escopo do governo alguma pretensão de declarar luto oficial por algum dia, alguma homenagem um pouco mais robusta para ele. Obrigada. O presidente reconhece a importância do artista João Gilberto para a música brasileira. como todos nós, ele tornou a Bossa Nova um estilo de música conhecido internacionalmente. O presidente se solidariza com a família e os amigos nesse momento de dor. O presidente não pretende declarar luto oficial pelo fato da perda do passamento do nosso estimado João Gilberto. Boa tarde, porta-voz Fábio Muracal do Valor. Tudo bem, Muracal. Tudo bem. Porta-voz, o ministro Sérgio Moro, ele pediu uma licença aí para os próximos dias, a partir da semana que vem, uma licença não remunerada, alegando motivos pessoais. Ele justificou a razão desse pedido de ausência para o presidente da República? Ele justificou a partir do momento que ele estava com previsão de férias em janeiro, junto com sua família e em face da assunção do Ministério da Justiça e Segurança Pública. houve por bem adiar o que seria natural, destinando esta próxima semana para que se realize esse evento, que naturalmente é importante a todos nós. Trabalhar, trabalhar, trabalhar é muito importante. Mas descansar também faz parte do contexto de reenergizar o nosso corpo para prosseguirmos no combate. Boa noite, Porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Na sexta-feira, o presidente recebeu a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, com os nomes eleitos por eles, indicado. Eu queria saber o que o presidente comentou em relação a isso, qual é o critério que ele pretende adotar para essa indicação do Procurador-Geral da República, se ele pretende... ele já sinalizou que eventualmente não, mas se ele eventualmente poderia considerar essa lista também na sua futura decisão sobre isso. De fato, ele recebeu a lista, está a analisá-la, não obstante dentro do que a legislação permite, o senhor presidente tem um amplo espectro a selecionar e, com a segurança de quem pensa no futuro do país, há de indicar o melhor para aquele órgão tão importante que é o condutor do Ministério Público do nosso país. Boa noite, Porta-voz. Délis Ortiz, TV Globo. Tudo bom, Délis? Tudo. Duas perguntas. Uma, sobre reforma da Previdência, se o presidente vai continuar fazendo apelos aos parlamentares em relação especificamente aos policiais federais e rodoviários. E a segunda pergunta, que o senhor falasse alguma coisa já sobre a expectativa da reunião do Mercosul na Argentina. A nossa agenda de viagens da próxima semana indica, no dia 15, uma viagem nossa à Santa Catarina e, no dia 17, havia inicialmente um planejamento 16 e 17, mas, por decisão do senhor presidente, nós partiremos aqui no dia 17, bem temprando, bem cedo, e vamos passar o dia lá em Santa Fé e retornamos ao final. Com relação às questões da nova Previdência, o presidente gostaria de ratificar a importância que ele atribui ao trabalho dos órgãos de segurança pública, nesse contexto especialmente dos órgãos de segurança pública federal. Entende as suas peculiaridades, até porque as vivencia também em família e pelo conhecimento de quase 28 anos de mandato. Mas ele também entende que o Congresso tem, neste momento, o condão para decidir o que é melhor, sob o ponto de vista da casa que legisla, para que a nova Previdência seja o mais rápido possível aprovada. Desculpa insistir, voltando no Mercosul, só precisava saber, porque vai ser um bate e volta. Isso. Mas está previsto um café da manhã. Para ele chegar para esse café da manhã, ele tem que viajar de madrugada. É dia 19 o café da manhã. Você está falando do café da manhã com os correspondentes? Não, não. Dia 17, no Mercosul, em Santa Fé, está previsto um café da manhã que ele participaria. Délis, eu, com toda a minha sinceridade, eu desconheço as peculiaridades desse horário em relação ao novo agendamento do presidente. Comprometo-me a buscar a informação junto ao Ministério das Relações Exteriores e estou pronto a avançar a todos vocês. Porta-voz, Thiago Molasco, da Record TV. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Primeiro, continuando nesse assunto sobre a cúpula do Mercosul, gostaria de saber se o presidente justificou essa decisão de fazer um bate e volta e não mais dois dias, como estava previsto inicialmente. E sobre reforma da Previdência, eu gostaria de saber se agora à tarde o presidente esteve com o ministro Onyx. O ministro Onyx participou de uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu de lá para conversar com o presidente a respeito das negociações. E o que foi tratado, se ele se encontrou novamente com o ministro Onyx? O ministro Onyx foi ao encontro do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, saiu de lá esperançoso. Aliás, o deputado Rodrigo Maia também está esperançoso e ele inclui nessa esperança a possibilidade de voltar os dois turnos da nova Previdência ainda essa semana. Então, é um sinal de que o esforço conjunto entre poder executivo e poder legislativo, na pessoa do presidente da República e seus representantes, que é o ministro Onyx e o ministro Ramos, e na pessoa do deputado Rodrigo Maia, estão se mostrando adequados. E como o próprio presidente Rodrigo Maia disse, e a esse pensamento igualmente se associa o nosso presidente, haveremos de ter já nessa semana um resultado positivo na Câmara de Deputados. Sobre a cúpula do Mercosul em bate e volta? O presidente, sempre que possível, ele vem buscando encurtar os períodos de viagem fora do país para atender principalmente os eventos que estão a absejar ao ocorrer aqui no país. Ele entendeu que a agenda poderia ser cortada, particularmente no dia 16, e por isso ele antecipou. E mais, sempre o presidente também tem a preocupação com a economia para o erário público. Então, mantermos um dia a mais lá na Argentina, por certo, iria trazer um gasto maior ainda para as questões administrativas da presidência da República. Desculpa só insistir, só um detalhe sobre a questão do Onyx com o presidente, porque no período da tarde ocorreu também a saída dele lá da casa do Maia, e ele veio aqui conversar com o presidente, inclusive teria entrado em uma reunião durante a agenda do ministro da Educação. O senhor sabe do que foi tratado, se há algum detalhe específico da negociação da nova Previdência? Quando eu estive com o presidente às 17 horas, ele sim confirmou esse encontro com o ministro Onyx. Ele tem as preocupações já elevadas ao presidente Rodrigo Maia por meio do ministro Onyx e do ministro Ramos. E a principal preocupação do presidente, não resta a menor dúvida, é quanto mais rápido nós tivermos a nova Previdência aprovada na Câmara e que ela possa, a partir desta aprovação, seguir para o Senado, melhor para a sociedade brasileira. Como ele disse que entende a possibilidade de melhorias no relatório final e até no texto que vai à aprovação, essas melhorias ele também entende que devem ser, não consorciadas nesse momento, mas conduzidas pelos senhores deputados. Existem, sob o ponto de vista do presidente, sim percepções que podem ser melhoradas, nós já tocamos nos assuntos aqui referentes aos policiais federais, mas ele gostaria de reforçar a importância que atribui à decisão da Câmara neste momento. Porta-voz, boa noite. Rudá Moreira, do SBT. Tudo bom, Rudá. Tudo bem. Porta-voz, eu tenho até uma outra pergunta, mas eu vou incluir uma antes para ficar nessa mesma linha da reforma da Previdência e da visita do ministro Onyx, porque para mim só me falta uma confirmação. O ministro, quando veio ao encontro do presidente Bolsonaro já no fim da tarde, ele trouxe algum tipo de novo texto ou proposta da Casa do Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alinhada com líderes partidários, uma contra-proposta já de um texto que pudesse ser colocado em votação, diferente do que foi aprovado da Comissão Especial, com algumas dessas mudanças acordadas em conjunto com os ministros aqui do Palácio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aí depois eu faço outro. Não que tenha sido comentado pelo senhor presidente a mim. Certo. Bom, a outra pergunta é o seguinte. Hoje vencem o prazo para sanção de oito projetos de lei, mas o projeto de lei de conversão que vem recorrente da medida provisória 869. Gostaria de saber se essa medida em específico será sancionada, se haverá vetos, e os outros projetos, se há algum destaque de sanção ou de veto. A definição com relação a 869 ocorrerá hoje e ela será publicada amanhã já, Rodar. Na sanção? Eu não entendi. Haverá sanção ou ainda vai ser definido? Eu não entendi. Eu desconheço, vou em busca dessa informação. Muito obrigado. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Eu só queria esclarecer, o senhor já deixou claro que o presidente vai deixar a decisão para o Congresso, mas então ele, pode-se dizer que ele desistiu dos pleitos que ele vinha fazendo na semana passada? Ele voltou a procurar o Rodrigo Maia ou algum parlamentar novamente para que alguma alteração seja feita ou ele mudou a estratégia e agora ele prefere que qualquer alteração fique com o parlamento? O presidente tem as suas percepções pessoais, partidas do Poder Executivo, mas no momento entende que a Câmara de Deputados, capitaneada, liderada firmemente pelo deputado Rodrigo Maia, há de entender essas percepções e se assim, a partir desse entendimento, estiver alinhado com o presidente, há de fazer pequenas ou grandes modificações. Mas o presidente, eu reforço, entende que neste momento é de responsabilidade dos senhores deputados a aprovação da Previdência naquilo que lhes parecer adequado e no momento que lhes parecer adequado. Mesmo que o pleito dos policiais não seja atendido, o importante é aprovar a reforma. O importante é que nós tenhamos uma Previdência que esteja adequada aos anseios de toda a sociedade. Obrigada. Boa noite, porta-voz Manuela Buquerque, do Portal Metrópolis. Tudo bem? Tudo bom. Só um detalhe da agenda do presidente, foi acrescentada uma reunião com o ministro da Defesa. Eu queria saber se o senhor pode adiantar qual foi o assunto e se foi tratado o caso da... Essa reunião foi posterior à minha checagem do briefing, talvez até ainda esteja ocorrendo. Então, eu desconheço o tema, mas posso avançar, se for do seu interesse, posteriormente. Paz e bem para a palavra. Rodolfo, vamos lá. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Porta-voz, o senhor já deixou claro, eu só gostaria de pegar um detalhe. O senhor deixou claro que, enfim, os quatro dias que o ministro Sérgio Moro, ele ficará afastado do cargo, já havia sido acordado no início do ano. Dia 6 do 6, 6 do 6, o senhor ministro Sérgio Moro fez a solicitação oficial ao senhor presidente da República. 6 do 6. Ok. Não, era só para pegar a data certinha mesmo. Vou repetir, 6 do 6. Paz e bem. Tchau, tchau.